Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vamos aprender a fazer uma xuxinha com laço. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao ativar todas as vezes que eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos iguais. Este aqui tem a medida de 50 por 10 de altura. 50 por 10. Este vai ser a xuxinha. Este vai ser o lacinho. 80 por 10 de altura. 80 por 10 de altura. O elástico são 20 centímetros. 20. Eu escolhi o rulinho, mas pode ser qualquer um. Alfinete bebê. Alfinetes. Tesoura. Fita métrica ou régua. Máquina de costura e ferro de engomar. As medidas eu vou deixar ficar por baixo do vídeo para vocês terem acesso. A tira de 50 por 10, vocês vão dobrar direito com direito. Podem vincar com o ferro ou com a unha. Nesta lateral, para dentro, vou medir 4 centímetros. E vou marcar com o alfinete. 4 centímetros. E nesta lateral vou fazer igual. 4 centímetros. E vou também marcar com o alfinete. 4 centímetros. Vou reservar. Esta aqui, 80 por 10. Vou dobrar direito com direito. Nesta lateral, para dentro, vou medir 5 centímetros. Vou marcar com o alfinete. E da marcação que eu fiz dos 5 centímetros, colocar aqui a fita métrica. E riscar. Com a caneta de tecido, vou unir o ponto um ao outro. Daqui para aqui, 5 centímetros. E unir aqui da ponta, até a marcação que eu fiz. Vou tirar o alfinete. Deste lado, vou fazer igual. 5 centímetros. Marcar com o alfinete. E unir da marcação dos 5 até baixo. 5 centímetros. E unir. Agora, vou à máquina de costura. Vou iniciar a costura aqui, rematando. Por cima da marcação, que eu fiz agora. Continuo por aqui. Chego aqui ao meio, deixo ficar uma abertura. Mais ou menos, uns 2 dedos ou 3. Para poder virar. Inicio novamente aqui, rematando. Continuo. E quando chegar aqui, também cozer por cima da marcação. E finalizo aqui, rematando. Este. Vou iniciar aqui, depois da marcação dos 4 centímetros. Inicio rematando. Continuo por aqui. E finalizo aqui, também, rematando. Eu vou cozer. Já cozi. Este aqui também. Eu vou cortar o excesso do tecido. E deste também. Vou cortar o excesso. Este da xuxinha. Vou pegar no alfinete. Espeto aqui no tecido. E coloco para dentro. Puxo. Este é só meter o dedo. Agora, com o pózinho, vocês arranjam aqui o cantinho. Já estão as 2 viradas. Vou passar a ferro. Esta fita. Passei a ferro. Observar. Nas laterais. Esta pontinha com esta. Vou cozer na máquina. E vou cozendo. E vou unindo. Aqui, assim. Até juntar a outra ponta. Assim. Iniciando, rematando. E finalizando também, rematando. Eu vou cozer. Já cozi. Agora, vou puxar ambos os lados. E fica assim. Vou espetar o alfinete bebé do elástico. Vou agora enfiar pela abertura. Segurando na ponta. Para não ir todo para dentro. E vou sair também aqui. Tiro o alfinete. E vou dar um nó. Vou puxar. Para ficar bem preso. Corto o excesso. E meto para dentro. Na abertura. Vou tomar dobrinha para dentro. Costura com costura. E podem cozer aqui à máquina. Ou com um ponto invisível. Porque depois o lacinho vai tapar. Eu vou cozer à máquina. Já cozi. Porque isto depois vai ser tapado com o lacinho. A chuchinha já está pronta. A abertura do lacinho. Cozem à máquina ou com um ponto invisível. Eu vou cozer à máquina. Porque é no meio. E ao fazer o laço. Vai também ficar disfarçado. Eu vou cozer. Já cozi. A pitinha. Enfiam. Onde foi feita a costura. Vou medir as fitas. Para o mesmo comprimento. E vou dar aqui um nó. E agora fazer um lacinho. E está feito o lacinho. Se vocês quiserem. Podem fazer o laço. E depois de por trás. Dar aqui um pontinho. Fica agora ao vosso critério. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos. Para ajudar o seu canal. Muito obrigada por ter assistido. Espero que possui no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.